O surgimento de dois casos positivos de dengue na cidade da Praia interpela ao redobrar de cuidados de todos para não disseminar a doença. Questionada na manhã desta quarta-feira se esses casos não põem em causa o processo de certificação de Cabo Verde como país livre do paludismo, a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, garantiu que não, mas apelou à Câmara Municipal da Praia e aos munícipes em geral para colaborarem com o saneamento do meio. Apelamos à Câmara Municipal que tem o papel importante no saneamento básico para reforçar, mas também a comunidade deve ter essa atenção. Obviamente que nós temos que manter, melhorar o saneamento básico porque essas doenças estão todas relacionadas com o saneamento básico. A Cabo Verde nós temos que ter essa transição epidemiológica e isso só conseguimos com um bom saneamento básico, com a questão de água respetáveis e com outras situações de alimentação saudável, mas é um conjunto de orientações enormes e comportamentos que temos que ter. Por isso é importante chamar a atenção, não só da população, para evitar a acumulação de lixos, mas também a Câmara, para que faça a recolha regular do lixo. A própria Câmara Municipal também pode ser pedagógico na sua intervenção e chamar a atenção à população porque nós somos todos parceiros neste processo. Nós temos que ter em conta que é o país que está em causa. Então, se o país quer certificar o periodismo, o país não quer ter dengue, então nós todos temos que colocar as mãos, temos que trabalhar em articulação. e... 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 E...